Malaria mostra o rosto do filho pela primeira vez. O músico e produtor Malaria, membro do grupo Dream Boys, mostrou pela primeira vez neste domingo, 6 de outubro, o rosto de seu filho Anthony ao público, na celebração do seu primeiro mês de vida. Através de uma publicação feita no seu perfil do Instagram, Malaria refletiu sobre a profunda mudança que a paternidade trouxe para a sua vida. Destacou a alegria e a renovação que o nascimento de Anthony, seu primeiro filho, proporcionou, marcando um novo capítulo na história do artista. Um mês a iluminar a minha vida. Obrigado por me tornares num novo homem, com mais vontade de ser feliz, de ser criativo, de fazer música e de ser o melhor pai que o mundo já viu. Te amo sem medidas, meu Anthony, escreveu. Deixa aqui a tua opinião no comentário e deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal para estares atualizado de novas notícias.